Nossa, nossa, se você matar, ai, ai, seu cantão Delícia, delícia, se você matar, ai, seu cantão Ai, ai, seu cantão Nossa, 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 se você matar, ai, seu cantão Que Felícia, delícia, se você matar, ai, seu cantão Ai, ai, se eu te pego Que delícia, ai, se eu te pego Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Começando a falar A palavra começou a dançar E o meu sol, minha voz grita Toda coragem, vou me explicar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Assim você me mata Ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia E o meu sol, minha voz grita Toda coragem, vou me explicar Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Se você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Assim você me mata Ai, ai, se eu te pego